Bom, mostrando para vocês um pouquinho do meu dia a dia e a realidade de um brasileiro fora da sua terra. Ou seja, se o Gugu limpava o próprio quintal, imagina eu, uma mera mortal. E você que estava achando que a vida aqui é vida de princesa ou rainha, não é não. Vai deixando o like aí e se inscrevendo para saber mais, ok? Você viu aqui como eu estou? Bem piona mesmo. A vida é dura, gente. Não é fácil. Então vamos lá trabalhar. Eu vou tirar ali uma árvore que morreu e vou replantar outra no lugar. Então vamos lá cavar. Bom, gente, essa é a realidade do brasileiro na Europa. Ou nos Estados Unidos, seja onde for. Vou agora limpar e sair. Tá feio, pior, ainda com par, para ficar mais fácil. Bom, vamos trabalhar, porque a vida não é fácil. Gente, o trabalho cansa. Não é fácil, não. Calentei bastante. Ali está o tonel, o bil, onde a gente joga materiais orgânicos. Também, limpeza, né, do quintal. Não vai para crer. O tonel ali. Então vamos lá. Já trabalhei muito. Já não tem muito aqui, ó. Veja a quantidade. Isso aqui, vocês comem. Eu como, elas estão verdinhas. A gente está mostrando um pouco amarelo, né? Mas é o sol. Elas estão verdinhas, limpas. Que foram produzidas aqui, nessa parte aqui, ó. Então, está limpa. E eu vou comer, lavar, colocar no vinagre. E vou comer. E minha filha também adora, porque é azedinha, né? A maca. Então vamos terminar aqui de limpar. Para vocês verem, gente. A vida aqui não é fácil. Tem gente que pensa, né? Que vem para a Europa. Ou para qualquer lugar da Europa, ou do mundo, né? E que vai ter vida de princesa ou rainha. Quem não? Você que está aí iludida. Então, se vier, já sabe, né? O que te espera aqui. A enxada, tá? No meu caso, não é nem enxada. É a pá mesmo. Que tem o que limpar com a pá. Gente, e esse trabalho aqui é normal. Todas as mulheres, você vê, todas as mulheres limpam os quintal, jardins, né? Que eles falam. Limpa, limpam os jardins, plantam, passam a maculinha, cortam. Eu não corto. Esse é o trabalho do meu esforço. Eu me lembro do meu trabalho. Eu vou fazer o quê? Plantar grama. Assim fica mais fácil. E fica tudo, tudo como está esses aqui, né? Um grama que não tem muito trabalho. Então, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o like aí. Porque a vida aqui não é fácil. Olha os meus tomates, gente, como estão. Depois de um mês e meio, quase dois meses. Esse é aquele canto que eu estava limpando. Estava vazio. Eu preciso arrumar eles. Os galhos estão pendidos. Mas estão carregados. Hã? E depois eu mostro pra vocês. Quando eles estiverem maduros. Espero que o tempo permita, né? O tempo aqui na Alemanha, esse verão, foi fraco. Ele está bem carregado. Tem muita folha, não dá pra ver. E aqui, meu pé de couve. Olha o tamanho dessas folhas de couve. Pra vocês terem noção enorme. Olha lá a minha mão, como fica nela. E estão lindas. Então, esse é aquele cantinho que eu estou limpando. E aí, ele já está assim, ó. Bonito. Coloquei grama em uma partezinha. E nas outras, deixei pra cultivar umas plantinhas, umas hortaliças. Ele está assim. Era aquele cantinho lá. Que eu mostrei pra vocês.